Bom dia, amigas. Meu Deus, que sono. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Tô falando baixinho, que o Gai ainda tá dormindo. Eu acordei mais cedo que ele, porque eu demoro mais pra me arrumar. Mas deixa eu explicar pra vocês. Hoje é sábado e nós estamos indo pra Aparecida do Norte, que é bem pertinho aqui de São José, dá uma horinha, mais ou menos. E a gente tá indo com uma excursão aqui da paróquia mesmo, que a gente tá frequentando aqui em São José. E a gente vai de ônibus. E é isso, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho desse dia lá em Aparecida. Eu amo ir pra Aparecida, gente. Nós vamos participar da missa lá. Vou compartilhar um pouquinho com vocês, tá bom? Minhas filhas, olha esse céu. Que coisa mais linda. Eu amo. Ô, milhas, a gente parou com o ônibus. A gente nem sabia desse percurso que eles faziam. Que eles param no caminho do... Do romeiro? Do romeiro. E aí, quem quiser ir de a pé até Aparecida, que dá acho que uns 40 minutos andando, aí desce e faz. Aí a gente tá aqui, ó. Bora. Vamos de a pé até o santuário. Dá acho que 4 quilômetros. Aqui no percurso, ó, tem várias paradinhas, assim, com... Lembrando a história de Jesus. Olha. As histórias da Bíblia. A gente já passou por uma ali, ó. Agora você tá passando por outra. E aí tem um lugar pra você sentar se você cansar, ó. Ah, e tem um trenzinho que passa aqui, ó. Você pega ele lá na frente. Amiga, as que eu falei pra vocês do trenzinho, né? Acabou de sair de lá, ó. Aí ele passa por aqui, ó. Mas ele vai bem devagarzinho, assim. É um passeio, né? Olha. Olha que grande, amor. Olha. Olha que grande, amor. Acabamos de participar da missa. Eu nem sei se vai pegar o áudio. Sério, participar daqui, a missa, é surreal. E agora já são 11h30. A missa era 11h... Não, 10h30. Agora a gente vai passar pela passarela. Ir lá na Basílica Antiga. E acho que a gente vai almoçar por lá, porque já são 11h30. E é isso. E aí E aí E aí E aí E aí A gente veio agora, tipo numa opção de passeio que tem aqui no santuário, você tem, a gente escolheu, tem outras opções também, a gente escolheu pra ver a fachada junto com a cúpula. É, mirante, tem como ver museu, isso. Depois a gente vai subir lá na cúpula, que é tipo muito alta, muito alta. Aqui, ó, antes de ir lá pra cúpula, a gente subiu no quarto andar, eu acho. Aí é que tem contando a história da construção aqui da basílica. Muito legal, muito legal. Uau. Ai, eles têm uns vídeos que... Ai, que legal. Chegamos aqui na cúpula. Gente, vocês não tem noção, o tanto que é alto esse daqui. Aqui tem um negocinho pra você conseguir ver, ó. Mas olha a altura disso. Olha a cúpula. Nossa, é muito linda. Meu Deus. Vamos lá da cúpula. E uma dica que eu vou dar pra vocês, é... Passa um protetor solar, traga um bonézinho, traga uma água. Água fundamental, porque a gente ficou caçando água pra comprar aqui. E assim, é difícil. Entramos agora aqui na loja oficial aqui da basílica. Tô nessa parte de velas, que tem partes do corpo. Tem vários tipos de vela aqui, pra você acender pra alguma graça. Vou dublar aqui pra vocês, porque tava muito barulho, vocês não iam me escutar. Mas eu queria mostrar pra vocês esse espaço noivas, que eu vi lá no TikTok, eu queria mostrar aqui pra vocês também. É... Aqui tem vários vestidos de noiva e de festa também, que as pessoas doam, né? As noivas doam em forma de agradecimento, né? E aí lá, eles vendem esses vestidos por um preço mais em conta, onde outras noivas conseguem comprar por um preço mais justo. Então, eu achei muito legal, queria compartilhar isso com vocês. Agora a gente tá aqui na sala das promessas. Aqui em cima são fotos de pessoas que receberam alguma graça. Tem muita coisa aqui legal. Ó, aqui fica vários testemunhos, e aí fica tudo exposto aqui, ó, pra o pessoal ver. Aqui em cima tem alguns objetos de direito. E aqui, ó, nessa parte, tem objetos de pessoas famosas. Tem esse vestido aqui, ó, que é de Miss Brasil, né? Que participou do concurso e daí doou o vestido. E aqui também tem essas roupinhas da Clara Castanho, que doou... Enfim, tem vários objetos de pessoas que receberam alguma graça e doaram aqui pro santuário. Migas, ó, deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. O Gato até tirou já o escapulário aqui, ele já colocou. Mas mostrar pra vocês que a gente comprou lá no... Na loja que eu mostrei pra vocês, que a gente foi na loja oficial de Aparecida. Aí, ó, eu peguei um pingente, eu já até tirei aqui que eu quero colocar. O Gato pegou um escapulário. E olha que coisa mais fofa, gente. Isso aqui é um vidrinho pra você colocar água benta. E olha a tampinha, uma coroa. E aqui você coloca água benta. Achei tão fofo. Eu lembro que a última vez que a gente veio pra Aparecida, a gente comprou um desse pra minha sogra e pro meu sogro. E aqui, olha que gracinha, é a moeda oficial de Aparecida. Que é uma moeda pra se guardar, né? Uma moeda, como que fala? De colecionador. E aí lá tem umas máquinas onde você troca. Olha que legal. Então, eu amei. O Minga, estou capotada. Gente do céu, a gente andou demais, demais. E a gente curou muito cedo, então eu tô muito cansada. Mas já vou finalizar esse vídeo aqui pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever aqui no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.